A emissão de passaportes foi paralisada hoje por causa de uma falha na máquina de impressão da Casa da Moeda. A Polícia Federal informou que os prazos de entrega não vão poder ser cumpridos. A repórter Lívia Guilhermano tem mais informações. O problema atinge a emissão de passaportes comuns e de urgência, que normalmente são entregues em até seis dias. A substituição da peça com defeito já foi solicitada e deverá vir da Alemanha. A expectativa é de que na próxima semana a produção dos documentos seja retomada. Aqui na Polícia Federal em Porto Alegre são solicitados 300 passaportes por dia. O agendamento e o atendimento ao público estão normais, mas a entrega é que está prejudicada. Somente nos casos de emergência, como questões de saúde, é que os passaportes são emitidos.